Música Os vereadores de São José do Rio Preto realizam na próxima terça-feira, dia 17 de agosto, a partir das 3 horas da tarde, no Plenário da Câmara Municipal, a 30ª Sessão Ordinária de 2021. Está na pauta do dia um projeto de lei complementar, 10 projetos de lei e um projeto de resolução. Também será votado em regime de urgência, tanto na legalidade quanto no mérito, o projeto de lei do Executivo que dispõe sobre a outorga de uso sob forma de concessão administrativa de imóvel público municipal em favor da Cáritas de Ocesana, São José do Rio Preto e Jardim Maracanã. O projeto de lei complementar que está na pauta é de autoria do vereador Bruno Moura, do PSDB. A lei será votada contra a legalidade e quer impor um limite de decibéis para a buzina do trem no perímetro urbano de Rio Preto. Os projetos de lei que estão na pauta são os seguintes. Do Executivo, em primeira discussão, que retifica a grafia de via pública. Do vereador Marinho, do Patriota, em segunda discussão, que dispõe sobre as instituições que exigem prova de vida para enviarem colaboradores visando a realização dessa prova de vida na residência do beneficiado com dificuldades de locomoção ou acima de 65 anos. Também, segundo a discussão de Renato Pupo, do PSDB, projeto que determina que nos próximos conjuntos habitacionais a serem implantados no município de São José do Rio Preto, a construtora responsável pelo serviço deverá garantir, no prazo de cinco anos, o devido destino dos resíduos da construção civil. A Câmara votará o mérito de dois projetos de autoria do vereador Jean Chari Serbeto, do MDB, o que declara de utilidade pública o Ambulatório Médico de Especialidades, o AMI, e o que declara de utilidade pública o Hospital Lar Nossa Senhora das Graças. Também no mérito, será votado o projeto de lei do vereador Odélio Chaves, do Progressistas, que tem como objetivo instituir o Dia Municipal do Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de Sinais. Quanto ao mérito, será votado o projeto de Jean Chari Serbeto, que inclui os postos de atendimento bancário na obrigatoriedade de instalação de portas giratórias com dispositivo de detector de metais. Do vereador João Paulo Rilo, do PSOL, será votada a legalidade do projeto que destina os recursos provenientes do ICMS Ecológico ao Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente para Manutenção e Preservação da Estação Ecológica do Noroeste Paulista. De Jean Chari Serbeto, em primeira discussão, será votada a utilidade pública do Hospital Estadual João Paulo II. Do presidente da Câmara, o vereador Pedro Roberto, do Patriota, será votado em primeira discussão o projeto que dispõe sobre a divulgação de dados da execução de contratos de terceirização de mão de obra firmados por todos os órgãos e entidades públicos municipais em seus respectivos sites. Encerra a pauta, o projeto de resolução do vereador Renato Pulpo, que só autoriza a participação em comissão especial de inquérito ou vereadora que tiver subscrito o requerimento da mesma antes dele ser protocolado. Matheus Camargo, direto da redação, para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Música